Salve, salve galera, bom dia, eu sou o Igor, estou aqui na Queda Livre Paraquedismo, Boituva, em São Paulo E agora vocês vão conhecer a maluca que vai se jogar do avião comigo, ó Estou aqui com a... Jaqueline Oi Jaqueline, tudo bem? Tudo bem Conta pra mim, vai aonde essa metida de astronauta? Então, vou me jogar, velho E tá com essa coragem toda? Mais ou menos Quem foi que veio com você pra essa aventura? E aí, meu jovem? Vou empurrar Aí, garoto Seja o que Deus quiser, que não abra esse paracan É muito amor, hein? Muito amor envolvido Vamos nos divertir? Então mostra pra galera de cara Vamos lá Isso, garota, aguarde um minutinho Eu vou sentar aqui, você senta na minha frente, tá? Isso, pode sentar na minha frente agora E aí, garota, aguarde um pouco I'm dying by the color bunny Rockin' on that robe, out fashion police Get up off me Skinny jeans, aute seen him 5 or 4's of coffee Lady, embalança, e I'm skinning the colors off you Chillin' up my man E aí, tudo bem? Parabéns, ó. Valeu. Tem que tirar um segundo. Olha que tem bastante oxigênio aqui. Parabéns. Parabéns, garota. Parabéns. Valeu. Vamos lá de novo? É isso aí, galera. Já estamos aqui em terra firme. A Jaquinha está com os dois pés no chão. E ela vai contar pra vocês depois de um UFO desse, hein? Vai contar pra vocês como foi a aventura dela com você, garota. Cara, foi animal. Valeu a pena. É isso aí. Adrenalina. E a galera em casa que não veio? Me ferrou. Recomenda aí. Olha quem está vindo ali, ó. Está vivo, graças a Deus. Agora ele vai falar que me ama. Não é um partido da mãe. Olha só. Fica aqui os dois do lado. Olha só. Pode dar um beijinho para a terra firme. Vamos ver, boto. Valeu. Valeu, queda livre. Valeu, galera. Valeu. Queda livre. Obrigado. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, cara. Não sei nem como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar. Eu fiquei com meia graça, porque senão confoto e é muito, muita adrenalina pra mim. Não sei nem como explicar. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto